MÚSICA 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 Jesus nosso Deus Jesus Redentor Nós te adoramos na Eucaristia Jesus de Maria Jesus bem do amor Nós te adoramos na Eucaristia Jesus de Maria Jesus redentor Brasileiros que esqueçam a pátria Tão grande, tão bela Seja perenal No caipo, no caipo do dia A Eucaristia É vida e no caipo Jesus nosso Deus Jesus redentor Nós te adoramos na Eucaristia Jesus e Maria Jesus e Maria Jesus bem do amor Amém. Amém.